Se um dos seus grandes sonhos é uma Hilux, acredito que isso não seja difícil, porque é o grande sonho da Irene, é o meu e o de muitas pessoas. A Hilux é um carro que você olha e com certeza mora à primeira vista, ele é o Kia dentro de sonho de carro que você possa ter mesmo. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente está na Iso Auto, Iso Motors, Toyota, e nós vamos dar uma voltinha nessa Hilux SW4 V6 para você ver como ela anda, para a gente conversar dentro dela enquanto a gente passeia. Eu quero que você se sente no banco de trás com a gente, para dar um passeio bem gostoso, e aí com certeza você vai ficar mais apaixonado do que você já está. Vamos lá? Está gostando? Bom, tem que gostar, né? Andar numa Hilux realmente é muito difícil encontrar alguma pessoa que não goste. Extremamente macia, silenciosa, e tem tanta coisa aqui dentro, tantos opcionais, tantos acessórios, tanta coisa que realmente é assim, é quase um avião, não é, Irene? Sem dúvida, essa daqui é a top de linha da linha Hilux, com motor V6 a gasolina, Cris, tá? É um motor 3.000 e é o carro mais completo da linha, ele tem absolutamente todos os opcionais. Só para você ter uma ideia, essa vem equipada com o piloto automático, que está bem aqui no volante, está vendo? Ele tem equipado também, são todas automáticas, com câmbio automático, atração automática, vem com rádio, toca-fita, vem com teto solar, também elétrico, de acionamento elétrico. Todos os comandos dela, de vidros, portas, travas, tudo elétrico, inclusive do vidro traseiro também, com acionamento elétrico. Os pneus, eu vi o tamanho dos pneus, realmente é um tanque de guerra, tá? Esse carro é demais, gente, esse carro é demais. Agora, qual você acha que é com o motorista que você está nesse momento? A maior vantagem dela? Olha, a maior vantagem dela, que eu acredito nessa categoria de carro, é que ela atende hiper bem quem anda na cidade, como nós estamos fazendo, tá? E quem anda também no campo, é um carro perfeito para fazenda, para sítio, para praia. Ela tem um bagageiro monstruoso, um bagageiro super espaçoso. E na realidade, ela não é muito maior, ela parece grande porque ela é bem alta, a suspensão dela é bem alta. Na realidade, ela não é muito maior do que um carro, uma perua grande de passeio, ela só é mais alta. Então, você vê que a dirigibilidade dela, você está notando, que é de um carro de passeio. É, super tranquila, ela é muito macia, silenciosa, você vê que é um carro mesmo perfeito para a cidade, e provavelmente o mais perfeito ainda é para a campo, para você pegar uma estrada, para você viajar, enfim. Agora, o preço dela também é muito bom, dentro dessa linha, dentro desse segmento dela, o preço está quanto? Porque está com desconto, não está? Está, nós tivemos agora a queda da alíquota, do imposto de importação, e estamos com um deságio aqui em relação ao dólar comercial para o real, de mais de 15% atualmente. Isso significa que, de repente, o carro ficou 25% mais barato do dia para a noite. Que é uma aposentagem muito grande. É, muito grande. É a oportunidade de quem quer comprar realmente agora, porque ela ficou realmente muito barata. Esse é o carro que nós comercializávamos na faixa de 61 mil dólares comerciais. Com essa queda de imposto, nós estamos vendendo ela 55 mil e 18 dólares comerciais, é o preço de tabela hoje dela. Tá, isso dá em reais? Em reais, isso daí vai dar por volta, mais ou menos, de 47 mil e poucos reais. Então, é um preço fantástico por um carro que, olha, realmente não tem a tecnologia Toyota. Para você ter uma ideia, isso daí é preço de D20, é preço de F1000. É uma loucura, é uma loucura. Você vai levar um carro, gente, que é um avião, é um verdadeiro avião esse carro, para você ficar na cidade só, para você viajar, para onde você quiser. Realmente, com esse preço, eu acho que só falta, tem quantas unidades? Muitas poucas. São bem poucas, Cris. Estou recebendo agora dia 15 do mês de outubro, são poucas unidades, já tem, inclusive, algumas reservadas. Eu acho que o importante agora, que quem está interessado nessa linha de carro, é que venha aqui na Easy Motors e faça a reserva, tá? Para a gente, pelo menos, organizar, porque a procura está muito grande depois da queda da alíquota. Com certeza, um carro desse, um preço desse, não é para perder. A Avenida Europa, número 149. Telefone, Irene. E o telefone nosso de todo o grupo é o 816-6700. Ai, ai. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou, assim, eu não vou mais falar com você, não. Eu vou ficar para frente, vou curtir meu passeio aqui por São Paulo. Gente, vamos tomar um sorvete? O que vocês acham? Vamos? Vamos? Vamos lá. Ah, passeio bom. Pode ter uma também, está te esperando lá. Easy. Isso.